A Polícia Judiciária realizou ontem buscas nas câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto no âmbito de uma investigação relacionada com crimes na área do urbanismo. As buscas resultaram na detenção do vice-presidente do município de Gaia e de mais seis pessoas. A Câmara Municipal de Porto já garantiu que as buscas não visam o município, mas sim empresas privadas com processos urbanísticos. É conhecida como Operação Babel e a investigação está relacionada com crimes cometidos alegadamente na área do urbanismo. Mais precisamente, e de acordo com o comunicado da Polícia Judiciária à que a Lusa teve acesso, centra-se na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a processos de elevada magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros. As buscas incidiram sobre supostos esquemas de corrupção envolvendo elementos de variação e resultaram na detenção de sete pessoas, incluindo a do vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo. Os detidos estão indiciados pela prática dos crimes de recebimento de oferta indivíduos de vantagem, corrupção ativa e passiva, prevaricação e abuso de poder praticados por e sobre funcionário ou titular de cargo político. Foram ainda apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe do urbanismo. Durante a operação foram efetuadas 55 buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias zonas do país, em autarquias e diversos serviços de natureza pública, bem como empresas relacionadas com o urbanismo. Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para a aplicação de medidas de coação. A Câmara Municipal do Porto garantiu que as buscas realizadas não visam o município, mas sim empresas privadas com processos urbanísticos a decorrer na Câmara, assim como em outras autarquias. Contudo, não referiu quais.